Lucas, capítulo 2, de 1 a 7, é o nosso texto, o nascimento de Jesus Cristo, diz assim a palavra do Senhor, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, este, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito em Faixou, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos, queridos, mais uma vez nesse tempo. Querido Deus, obrigado pela alegria que temos de estarmos na Tua casa, pela alegria que temos, Deus, de reencontrarmos os nossos queridos irmãos e com eles, de prestarmos esse culto, Deus, fale agora, Pai, aos nossos corações, de maneira que saiamos daqui fortalecidos, edificados, diferentes, transformados por meio, principalmente, querido Deus, da Tua Palavra, que Tu ilumine as nossas mentes, ouvidos e corações, de maneira que internalizemos tudo aquilo que Tu tens de nós e para nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós Te oramos. Amém. Queridos, você já imaginou trocar aí o seu smartphone por um desses aparelhos celulares antigos, que só serviam para mandar mensagem de texto, ou mesmo ligar? Eu tenho aí uma imagem, vamos ver só se a gente tem essa imagem aí, que são esses aparelhos aparelhos antigos, é que muitos aqui se lembram, até talvez de forma nostálgica, nossa, era o aparelho que eu tinha quando conheci a minha esposa, na época namorada, ou então era o aparelho quando eu recebi uma determinada notícia, um emprego, alguma coisa assim importante, então, às vezes, até de forma nostálgica, nós lembramos desse tipo de aparelho. Pode tirar, Leandro, obrigado. Mas, fora isso, queridos, principalmente em se tratando, sem dúvida nenhuma, das nossas novas gerações, dificilmente algum deles trocaria os nossos atuais smartphones por esses celulares de aí 10, 15 anos atrás. Em reportagem recente, queridos, do The New York Times, nos conta que já há um grupo de adolescentes nos Estados Unidos que passaram a adotar esses celulares mais simples ao invés dos smartphones. Esses adolescentes, eles nunca estiveram em um mundo sem as mídias sociais, sem os smartphones, alguns, a reportagem nos afirma que passam incríveis 8 horas por dia na frente dessas telas, sustentando, assim como sabemos bem, as mais diversas redes sociais. Com a pandemia, diz a reportagem, esse grupo de adolescentes, então, apegou-se ainda mais ao ambiente virtual. Mas, claro, começaram, então, a sentir uma série de problemas, como, por exemplo, dificuldade na concentração. Junto a isso, eles alimentavam uma certa curiosidade sobre como é viver em um mundo sem redes sociais. Então, assim, eles resolvem fundar esse grupo e os encontros desses jovens hoje são marcados, e a reportagem fala assim, por pinturas, conversas, rodas de leitura. Um estudo recente, queridos, inclusive, mostra que 50% dos adolescentes americanos se sentem viciados em dispositivos eletrônicos e 59% dos pais já admitem os vícios dos seus filhos. Apesar de ser, claro, um estudo norte-americano, nós sabemos bem que ele não está tão distante assim da nossa realidade hoje aqui no Brasil. Por isso que esse tipo de movimento de retorno a algo mais simples tem começado, sim, a ganhar alguma força também nos nossos dias. E é sobre, queridos, justamente essa questão da simplicidade que o nosso texto de hoje vai tratar. Já expomos aqui alguns textos que antecedem esse momento, o momento do nascimento de Jesus. Já vimos aqui juntos o cântico de Isabel, quando ela grávida recebe Maria, também grávida, em sua casa. O bebê de Isabel, ainda ali em seu ventre, salta de alegria, só de ouvir, então, a voz de Maria. E assim, Isabel, então, entrou agora esse bonito cântico de ânimo, um cântico de alegria, porque o seu Salvador estava ali para nascer através do ventre da sua prima Maria. Após, nós ouvimos também acerca do Magnificat, que é o cântico de Maria, uma verdadeira serva que se colocou disponível nas mãos do Senhor, para que se cumprisse nela a vontade do Pai. E agora, então, chegamos nesse momento glorioso, no momento esperado, no momento anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Na verdade, pelo momento que Gênesis 3.15 nos anunciou que aconteceria, como também já tratamos aqui, alguns domingos, o maior acontecimento, queridos, de toda a humanidade, a encarnação do Verbo, nascido de uma Virgem. Deus Filho, agora, se coloca como o próprio Emmanuel, o Deus conosco. E é claro que esse acontecimento estrondoso, queridos, seria, claro, glamuroso, seria um acontecimento revestido ali de muito luxo, de muita pompa, né? Afinal, o Filho Unigênito de Deus está ali para nascer. Mas será mesmo? Será que esse acontecimento terá todo esse luxo, esse glamour, essa pompa? O que percebemos, queridos, em nosso texto, é que foi um momento diametralmente oposto. Na verdade, o Salvador, ele veio ao mundo de forma muito simples. Foi na simplicidade, queridos, que o Verbo se encarnou. Foi na simplicidade que Cristo Jesus nasceu. Foi na simplicidade que se concretizou a maior de todas as profecias. Isabel, assim que recebe Maria em sua casa, em seu cântico, ela expressa toda a sua alegria e até reverência com o Salvador, com a expressão, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Lucas 1, 43. Um pouco mais à frente, agora, Zacarias, seu esposo, em seu cântico, faz então referência ali ao bebê que nasceria de Maria, o chamando de o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 78 e 79, nós temos essa belíssima expressão. Ou seja, em todo esse primeiro capítulo, há uma expectativa sendo ali criada. O Rei dos Reis está chegando. O Messias Prometido está vindo. E o capítulo 2, então, nos narra esse momento. Mas repare, queridos, na simplicidade dessa narrativa. Depois de anjos aparecendo, cânticos entoados, o próprio nascimento ali de João Batista, Lucas agora narra o nascimento de Jesus de maneira bem simples. Assim, vamos analisar, queridos, que lições nós podemos extrair desse relato simples, porém tremendo, marcante para a nossa fé, para a cristandade e, sem dúvida nenhuma, para todo mundo. Nos primeiros dois versos, queridos, Lucas, ele, então, vai ambientar os seus leitores no contexto daquela época. E é comum, queridos, em Lucas, ele explorar o contexto até mesmo político da passagem. Veja, por exemplo, no capítulo 1, verso 5, que Lucas, ele coloca assim, Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Um pouco mais à frente, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele assim escreve, No décimo quinto ano, do reinado de Tibério e César, sendo Ponço Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote, zanais e caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas 3, 1 e 2. Ou seja, Lucas, ele gosta de ambientar a história no contexto político da época. É uma ferramenta, então, que Lucas se utiliza para mostrar, sem dúvida nenhuma, a historicidade do relato. Para nos mostrar, queridos, que esse evento, sim, é um evento real, uma vez que no mundo são esses e aqueles outros governantes. E repare que ele se utiliza das pessoas, queridos, mais importantes daquele tempo, para falar a respeito de Cristo Jesus. É assim que o nosso texto, então, ele começa. Nos dois primeiros versos, veja comigo, por gentileza, querido, e por gentileza também, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Diz a palavra do Senhor Lucas 2, de 1 a 2. 1 e 2. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Antes de narrar, queridos, de fato, o nascimento de Jesus, Lucas, então, ele fala de pessoas até muito importantes da sua época. Pessoas famosas, pessoas poderosas. Ele começa falando que Jesus, então, nasceu nos dias em que César Augusto emite um determinado decreto. César Augusto, queridos, ele era filho adotivo do primeiro imperador de Roma, Júlio César. Até era o seu tio-avô. Antes de César Augusto ser coroado imperador, seu nome era Caio Otávio, mais conhecido também, você pode até encontrar por aí, como Otaviano. E lembrando, queridos, que essa palavra para Augusto significa grandioso, exaltado. E César Augusto era, de fato, assim considerado por todos. Alguém grandioso, alguém destacado dos demais. Era o homem mais poderoso da sua época. E Roma foi uma república por um pouco menos do que 500 anos, um grande exemplo de república para o mundo. E é justamente, então, o pai adotivo de César Augusto que agora começa a fazer essa, como que transição, saindo de uma república, passando agora para um império. E é com César que efetivamente Roma deixa de ser uma república e passa, então, a ser um império. E apesar, claro, de legalmente ainda serem república, na prática, César, ele detinha em si todos os títulos, toda a autoridade, todo o poder. Tanto é que ele mesmo emite esse decreto, obrigando agora que todos os cidadãos participem desse recenseamento. Era como se fosse, queridos, o nosso censo, o censo aí do nosso IBGE. E não importava se a mulher, por exemplo, estivesse grávida, quase dando a luz, porque deveria ir para a cidade de seus pais, a fim de ser, então, ali recenseada. E veja, esse movimento, queridos, que gerou o recenseamento, é tão importante que Lucas, quando nós lemos no texto grego, ele fala por quatro vezes essa palavra, ou então usa o verbo recensear. Isso se dá porque Lucas quer nos mostrar que Jesus nasceu em um contexto de dominação do Império Romano. Indo além, Jesus nasceu em um mundo, queridos, dominado por um homem, o Imperador Romano, com poder de mando e de desmando. Esse censo, queridos, era a contagem de cidadãos de uma determinada localidade. Aqueles que, de fato, ficavam sob a tutela do Imperador Romano, aliás, eles gostavam bastante de fazer esse censo, aqueles governadores e todos aqueles também que estavam envolvidos ali no Império. Primeiro, eles precisavam fazer isso para saber a quantidade de habitantes, então, assim, eles conseguiriam exigir, claro, o correto imposto de cada família. Em segundo lugar, o Imperador, assim, também conheceria o real tamanho, as proporções do seu exército, a força que ele agora, então, tem nas mãos. Ele descobre a idade também, por exemplo, de todos os homens para, então, ali, alistá-los em seu exército, aumentando ainda mais o seu poderio. E é nesse contexto, então, queridos, que Jesus nasce. Nosso texto também cita uma segunda figura, Quirino. Quirino era como que um dos braços direitos ali do Imperador Romano. Chegou a ser até um tutor de um dos filhos de César Augusto, falecido também, esse menino, na infância. Ou seja, Lucas, ele não cita pessoas aleatoriamente, ou mesmo pessoas sem importância. Na verdade, ele escolhe aqueles que eram os mais poderosos da época, os mais influentes, os mais ricos. E assim, ele nos mostra que foi aqui, nesse momento da história, que Jesus nasceu. O nosso Salvador nasceu na história. Ele não é uma figura inventada pela criatividade de alguém, ou um ser que só existiu na mente de um ou de outro, mas aqui Lucas nos fala. Nosso Salvador nasceu na época em que um político tal governava juntamente com Beltrano. Tudo registrado, queridos. Tudo ali documentado. E o texto continua. Veja comigo. Versos 3 a 5. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Nesses versos, queridos, nós encontramos pelo menos três evidências de humilhação. Humilhação e claro, como já estamos abordando desde o início, simplicidade. Perceba que é isso que Lucas faz aqui. Ele estabelece agora, queridos, um contraste claro entre o poderio romano e o Salvador. A primeira humilhação, queridos, a primeira humilhação clara, é o fato de José e Maria, em que pese a sua já avançada gravidez, precisarem agora se submeter ao decreto desse imperador romano. O imperador ordenou que as pessoas saíssem da terra em que moravam e fossem para a terra dos seus ancestrais, para então ali se alistarem. E esse casal, então, de fato, cumpre essa ordem. Cumprem aquilo que todo cidadão, naquele tempo, precisava fazer. Eles se submeteram. O crente, queridos, ele não é aquele que, de fato, afronta, que deixa, por exemplo, de pagar impostos porque o governo já está muito rico. O crente não é aquele que fica buscando burlar as relações de emprego, de trabalho, por esse ou por aquele motivo. Por mais que nos doa, queridos, por mais que, por vezes, achemos até injusto, o crente é aquele que, de fato, se submete às autoridades, uma vez que elas são constituídas pelo próprio Deus. Segunda evidência, queridos, de humilhação e simplicidade que passaram agora José e Maria a ter e fazer e a nos mostrar, é o fato deles percorrerem agora no lombo de um jumento, entre 110 e alguns comentaristas até dizem 130 quilômetros. Eles saíram de uma altitude de 500 metros acima do nível do mar para uma de agora 700 metros acima do nível do mar. Eles sobem de Nazaré para Belém e, enquanto César Augusto está em Roma, para onde todos os caminhos levavam, a cidade ali mais importante da época, Maria e José estão na Galiléia, uma terra de obscuridade, uma terra sem importância e ainda saem de um dos lugares ainda mais desprezíveis da Galiléia, que é Nazaré. Nazaré era conhecida como uma cidade que não se tinha absolutamente nada a oferecer para o mundo. Em João, capítulo 1, verso 46, nós temos até a pergunta feita por Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Era essa, queridos, a fama de Nazaré. E eles saem então ali, de Nazaré, e então caminham esses 110 quilômetros até Belém, uma cidade que também não era exatamente especial. Miqueias, capítulo 5, queridos, veja só o que o profeta vai nos afirmar. Miqueias 5, verso 2. Havia, queridos, uma profecia sobre a cidade de Belém e ainda enfatiza que Belém de fato é assim, essa cidade pequena, sem grande importância, uma cidade importante para os judeus, por exemplo, era Jerusalém. Jesus deveria nascer lá, porque assim as pessoas o veriam, teria pompa, esplendor, glória. Mas não foi esse o plano de Deus. O plano do Senhor é que o nosso Salvador, ainda na barriga da sua mãe, saísse da desprezada cidade de Nazaré, na desprezada região da Galiléia, e fosse para a pequena cidade de Belém, onde nasceria. Terceira evidência dessa humilhação encontra-se também no nosso texto, queridos, quando então ele nos afirma, verso de número 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aqui, queridos, no texto grego, ao invés de esposa, a palavra, ela na verdade significa noiva. Ou seja, José e Maria viajam, ela grávida, já prestes ali quase a dar à luz, e eles ainda não estavam de fato casados. Um completo e total escândalo para a época. É claro que sabemos bem que Maria, ela não relacionou-se sexualmente com ninguém antes de casar-se, mas ela foi visitada pelo Espírito Santo, e ali o poder do Altíssimo a envolveu, e ela então engravidou, tendo o próprio Deus agora dentro de si. Mas, para os padrões da época, era um fato bastante escandaloso. Na verdade, queridos, aqui, provavelmente eles já estavam legalmente casados, legalmente falando casados, mas ainda não haviam, de fato, consumado esse casamento. Não se relacionaram ainda sexualmente, como Mateus 1, 25 nos mostra, quando da visitação do anjo a José, diz o texto Mateus 1, 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Por isso que foi, querido, sem dúvida, um período de humilhação, mas também um período de submissão desse casal. A vontade de Deus, apesar dos pesares, apesar daquela sociedade do seu tempo, apesar das tradições da época, apesar das desconfianças de pessoas por vezes próximas, esse casal permanece ali, comprometido em honrar, em glorificar ao seu Deus, fazendo a vontade do Pai, apesar das circunstâncias tão adversas. Terceiro e último lugar, queridos, versos 6 e 7. Veja comigo aí, por gentileza, o que nos diz a palavra do Senhor. Por vezes, queridos, nós temos a impressão que Maria e José, eles ficaram como que vagando pela cidade à procura de um lugar e todos, então, ali foram fechando as portas para esse casal. Mas a cultura da época, queridos, e os estudiosos dizem muito isso, era uma cultura, na verdade, muito hospitaleira. O que os estudiosos, na verdade, concluem é que eles foram à casa de um determinado parente, de um familiar, mas o quarto de hóspedes não estava vago, não estava vazio ali na ocasião. Essa palavra para hospedaria, no grego, na verdade, seria, de fato, esse quarto de hóspedes. Seria o lugar onde, então, os hóspedes ficavam. Provavelmente não era um hotel, mas, na verdade, a casa de alguém. O quarto de hóspedes, queridos, ele se localizava na parte de cima, era chamado, na época, de cenáculo, onde, até os discípulos, eles celebram a ceia. Era, então, esse quarto de hóspedes, esse cenáculo, essa parte de cima das casas. E esse lugar, então, já estava ocupado, provavelmente, por outras pessoas que vieram, pelo mesmo motivo que eles, recenciarem-se ali naquela cidade. E, assim, não tendo outro lugar, eles foram, então, colocados no estábulo, onde, então, ficavam os animais. Um lugar sem higiene, um lugar sem conforto, um lugar absolutamente inadequado para nascer o rei dos reis. Jesus nasce, Maria, então, agora, o enfaixa e o deita em uma manjedoura. Nós temos até uma imagem, queridos, de uma manjedoura da época. A manjedoura da época, queridos, não é exatamente do jeito que nós vemos nas representações, né, nas cenas hoje em dia, aquela palha, aquela coisa bonitinha, mas era ali, queridos, que, de fato, os animais até mesmo se alimentavam. Pode tirar, querido. Obrigado. Esse foi, queridos, o primeiro berço de Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque não havia lugar para eles. E, assim, foi Jesus, queridos, na verdade, ao longo de toda a sua vida. Lucas 9, verso 58, nos diz, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E, um pouco mais à frente, já em Lucas 23, capítulo 53, nós lemos, e tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Nem mesmo após a sua morte, queridos, Jesus, ele tinha um lugar próprio só seu. Lucas nos diz que um homem chamado José, membro do Sinédrio, mas que não tinha necessariamente compactuado com esse plano de prender, de tirar a vida de Cristo, ele, esse José, membro desse Sinédrio, era o dono desse túmulo. Ou seja, Jesus não teve um lugar próprio quando nasceu, não teve um lugar próprio durante a sua vida e não teve um lugar próprio depois da sua morte. E veja, quando comparamos aqui o versículo 53 de Lucas 23 com o verso 6 de Lucas 2, nós percebemos que também foi um processo muito parecido. Ele nasce, ele é enfaixado e é colocado então nessa pedra, nessa manjedoura. Ele morre, ele é enfaixado e também é colocado dentro ali de uma pedra no túmulo. Cristo Jesus, queridos, nasceu para morrer. Retornando, queridos, ao que falamos no início, sobre a questão da simplicidade, por vezes buscada, até mesmo pelas novas gerações. O grande César Augusto, imperador do mais forte, mais temível império da época, querido, seu braço direito, homens que detinham todo o poder, toda a glória da época, estão de um lado e do outro lado um bebê sem nome. Perceba que nesses sete versos que lemos, nós não encontramos o nome de Jesus. Claro que isso não é por acaso. Aqui, nessa passagem, Lucas não nos coloca o nome dele. No capítulo primeiro, Lucas, ele enfatiza sim uma série de nomes para Cristo, como o que falamos no início, meu salvador, dito por Isabel, mas agora, nesse texto, Lucas quer nos mostrar que o nosso salvador não tinha lugar, não tinha até mesmo importância aos olhos do mundo. O profeta Isaías até disse, Isaías 53, verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Por isso, queridos, veja bem como você tem vivido os seus dias, ao que de fato você tem dado valor, a posses, bens, prazeres desse mundo, você tem priorizado, querido, uma vida de riquezas, de luxo, até mesmo uma vida de ostentação e perceba, não precisa necessariamente que você tenha muitos bens, muitas riquezas para viver assim, dando valor a essas coisas. Na verdade, queridos, o que precisamos pensar é quanto ao nosso coração. O que você tem valorizado também nos outros? De onde elas são? O que elas têm hoje a oferecer para você? O que você pode aproveitar dessas pessoas para o seu próprio benefício? Muito cuidado. Percebemos nitidamente aqui em nosso texto que essa era a vida de César. Essas eram as prioridades da sociedade da época e não se engane da nossa sociedade também hoje, queridos. Mídias sociais que alguns, como já vimos, já perceberam que precisam, sem dúvida nenhuma, ser dosadas, mas que por vezes nos roubam a nossa atenção, nos roubam o nosso tempo, roubam o nosso tempo em família, roubam o nosso tempo de interações, tempo de conversas, tempo com Deus, nossa devocional, nossa leitura da palavra, oração, louvores, ferramentas, queridos, criadas para nos deixar cada vez mais ali, ali dentro, imersos e não à toa curvados, inclinados ali. seus filhos, queridos, ao olharem para você, eles enxergam pais, que valorizam aquilo que a sociedade hoje tem valorizado, riquezas, posses, bens, pessoas, queridos, que rapidamente, em uma conversa até simples, já querem saber quanto o outro ganha, quanto isso custou, aquilo outro, prioridades, queridos, suas prioridades, são tais como as do Império Romano com poder e glória ou são prioridades do Reino de Deus, daquele que se esvaziou, daquele que se humilhou, o Deus do Universo em sua providência organiza um censo para que seu filho de fato nascesse em Belém e ali ele não buscou um hotel cinco estrelas, mas um curral para que Cristo nascesse. veja, reflita como você tem vivido, como você tem planejado, sonhado, onde você tem investido seus recursos, até mesmo financeiros, o Reino de Cristo, queridos, é o Reino da humildade, da simplicidade, que sejamos, queridos, como o nosso humilde e bondoso Salvador para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar, queridos. você vai ter aí um tempo de oração silenciosa para refletir um pouco naquilo que o Senhor nos trouxe. somos pecadores e todos nós reconhecemos isso. e como o pecado, queridos, nos é sedutor, como a glória, como os prazeres do mundo por vezes nos seduzem. Aproveite esse tempo e reconheça também isso ao Senhor agora, Senhor, eu tenho prazer naquilo que por vezes tem te desagradado, por isso preciso do teu perdão, reconheça isso, querido, esse é um primeiro passo, olhe para Cristo, olhe para o Rei dos Reis, olhe para o Senhor dos Senhores, a forma como Ele foi concebido, nasceu, a forma como Ele viveu entre nós e a forma como Ele foi morto. que exemplo maravilhoso do Nosso Senhor, alguém que não se valeu das propostas do mundo, alguém que não se deixou seduzir pelo luxo, pelo glamour, por tudo aquilo que o mundo o ofereceu, mas que cumpriu com alegria e submissão aquilo que lhes estava proposto. Santo Deus, como teu povo aqui nesse lugar, como igreja tua, Pai, te louvamos por mais um Natal, tempo aonde nós lembramos que o Nosso Senhor, que o Nosso Salvador veio ao mundo, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, aspirou do nosso ar, interagiu com tantas pessoas, que foi crucificado, morto, sepultado, mas que ressuscitou. Obrigado, Deus, pela tua palavra que tanto nos ensina, que tanto nos instrui, e que tanto, Deus, nos faz retornar a nossa consciência ao teu Filho amado. Obrigado, Deus, por tanto amor, um amor tão maravilhoso que o Senhor derrama sobre nós, através da tua graça, através da tua misericórdia, obrigado, Deus, porque apesar de nós, apesar das nossas faltas, o Senhor acha graça em nós, e hoje somos chamados como que igreja tua aqui nesse lugar, teu próprio corpo, Deus, e que entendamos, Pai, a responsabilidade disso também, responsabilidade de anunciar, responsabilidade, Deus, de vivermos uma vida reta, não por medo disso ou daquilo outro, mas simplesmente porque nós hoje somos novas criaturas, e queremos te honrar, te seguir, te glorificar com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, por isso Senhor, visite cada coração, cada um Deus, aqui que se coloca disponível nas tuas mãos, ser conosco Deus, o restante desse domingo, e nessa semana que iniciamos aqui alegremente na tua casa, em Cristo Jesus, nosso Senhor que nós te oramos, amém.